olá amores do youtube tudo bem com vocês quer aprender um cuscuz salgado com legumes na panela elétrica é fácil de fazer é uma comida rápida é saborosa e a sua família inteira vai a massa receita quer saber como que faz e fazer juntinho comigo tire aquela fotinho bacana me marque lá no meu instagram e eu possivelmente vou marcar você no meu store vamos a receita de hoje para essa refeição super completa e saborosa de cuscuz de calabresa com vegetais nós vamos precisar de uma berinjela pequena cortada em cubinhos uma abobrinha cortada em cubinhos um gomo de linguiça calabresa cortada em cubinhos uma lata de grão de bico em conserva retirando a água você vai ficar com 200 gramas de grão de bico uma cenoura média cortada em cubinhos uma lata de milho em conserva retirando a água você vai ficar com cento e setenta gramas de milho aqui eu tenho uma xícara de chá de cuscuz olha só é o milho para cuscuz aquele cuscuz que a gente costuma fazer o doce mesmo mas só que hoje nós vamos fazer o salgado e água quente o suficiente para hidratar esse cuscuz aqui eu tenho uma cebola pequena picada com um dente de alho pequeno picado e aqui eu tenho um tomate picado também em cubinhos sem as sementes tá bom e na minha panela eu tenho três colheres de sopa de azeite você pode usar o óleo ou uma manteiga de sua preferência então vamos começar a nossa receita eu vou fazer essa receitinha na panela elétrica mas você pode fazer uma panela comum também se preferir então aqui eu tenho três colheres de sopa de azeite e vou colocar todo o nosso gomo de linguiça calabresa picado aqui ela tá no modo aquecer eu vou colocar ela para cozinhar e vou tampar para que ela comece a fritar essa linguiça então eu vou deixar aqui tampada e assim que começar a fritar eu volto para mostrar para eu deixei ela no modo cozinhar ela já começou a fritar a nossa calabresa junto com a calabresa vou colocar a cenoura que é mais durinha então ela precisa de um pouco mais de tempo de cozimento então vou colocar junto com a calabresa é uma receita completa fica maravilhoso e é bem prático porque você faz tudo aqui na panela elétrica olha só enquanto nossa linguiça nossa cenoura vai refogando nós vamos hidratar o nosso cuscuz vamos lá aqui com uma água bem quente nós vamos colocar até ultrapassar um dedo olha só agora a gente vai misturar aqui com a colher e vamos deixar aqui ele vai hidratar porque tá bem quente enquanto ele está aqui hidratando a nossa linguiça com a cenoura está fritando toda a panela chorma que a cama para vocês verem ela vem o modo cozinhar e aquecer eu deixei no modo cozinhar para ela fritar tá bom então eu vou deixar fritando mais um pouquinho e já já eu volto para mostrar para vocês olha só quando ela fica no modo cozinhar ela vai fritar tudo que tiver aqui dentro tá bom então eu vou deixar fritando mais um pouquinho olha só que beleza que tá ficando agora eu vou colocar a cebola e o alho você pode colocar aqui também um tempero pronto de sua preferência tem de legumes tem de carne tem de frango eu não vou colocar eu vou só depois acertar o sal tá bom então eu vou deixar fritando aqui mais um pouquinho vocês não imaginam o aroma que tá aqui subindo desse refogado já comeria assim mesmo mas como o prato é de cuscuz salgado então a gente vai incrementar esse prato e vai ficar maravilhoso vou deixar fritando aqui mais um pouquinho agora que já tá bem refogadinho vou acrescentar aqui uma colher de sopa do nosso tempero sazon caseiro essa receitinha já está no canal para quem não viu vou deixar o link aqui na descrição esse tempero ele dá uma cor e um sabor incrível na receita agora com a nossa calabresa e cenoura bem refogadinho junto com o alho e a cebola nós vamos acrescentar aqui todo o restante dos ingredientes vamos colocar aqui toda a berinjela lembrando que você pode substituir esses legumes por qualquer um de sua preferência tá bom então vamos colocar aqui também o milho grão de bico e vamos misturar muito bem olha só depois de misturar muito bem já entrou no modo cozinhar novamente olha só que prato incrível que fica o tomate eu ainda não coloquei eu vou deixar por último porque senão ele vai sumir aqui na receita tá bom olha que delícia agora eu vou tampar a panela e vou deixar uns três a cinco minutinhos vamos lá olha só eu abri novamente a panela cada marca de panela tem uma temperatura diferente então eu vou colocar aqui duas colheres de sopa de água para ajudar no cozimento olha só e agora eu vou fechar novamente se você quiser acertar o sal esse é o momento de você acertar o sal e colocar algum tempero pronto de sua preferência eu não vou colocar sal porque a calabreja já contém sal então eu não vou colocar mais tá bom cozinhou por três minutinhos aqui com a panela tampada agora eu abri e vou acrescentar aqui os tomates picados tá bom eu acrescentei eu usei um tomate grande picado se você tiver tomate pequeno você pode colocar até dois nessa receitinha e vamos misturar que aroma incrível que tá aqui na minha cozinha agora eu vou tampar a panela novamente vou deixar por mais cinco olha só depois de mais três a cinco minutinhos aqui cozinhando já secou bem tem bem pouquinho caldo agora nós vamos colocar aqui o nosso cuscuz que já está hidratado vamos colocar toda a quantidade vocês não imaginam o aroma desse prato que incrível que é então aqui eu vou misturar muito bem depois de cinco minutinhos aqui olha só já está pronto o nosso cuscuz salgado de calabresa com vegetais e olha que prato incrível que fica vocês não imaginam o aroma dessa receita que delícia que é gostou da receita então dá aquele joinha aqui no canal não esqueça de me seguir em minhas redes sociais que está na descrição do vídeo um grande beijo para vocês fiquem com Deus e até a próxima receita